Minha diretoria, minha diretoria, nove gringos por jogo, o que isso quer dizer, se eu gosto, não gosto, vamos lá, porque esse assunto é razoavelmente polêmico, essa regra já foi de cinco, aumentou para sete inscritos no jogo e cinco em campo, depois foi para sete no campo e sete inscritos e agora foi para nove no campo e nove inscritos, ou seja, você pode ter nove jogadores estrangeiros num jogo e botar os nove para jogar e etc, e você eventualmente pode ver um time brasileiro com dois jogadores brasileiros dentro de campo. Cara, isso tem um preço, a gente tem já exemplos pelo mundo, a gente sabe quanto custa isso, a gente sabe qual é o resultado disso e a gente não pode negar nem as coisas positivas, nem as negativas, a gente tem que colocar uma balança e tentar ser justo. Qual é a nossa prioridade? E é por isso que eu digo sempre que os resultados da seleção brasileira não refletem o futebol no Brasil, por quê? Porque, por exemplo, quando nós tomamos 7x1, a seleção brasileira era toda de jogadores que jogavam fora do Brasil, inclusive o treinador, é um treinador internacional. O que tem a ver, de fato, com o que está acontecendo no futebol brasileiro? Nada, só que é muito mais fácil você falar, ah, é isso, vamos bater, CBF, o cara vai botar a culpa no futebol brasileiro e tal, e não é o caso. Quando a seleção brasileira forma uma base de jogadores sub-23 e não se classifica, a gente pode discutir, porque são jogadores que jogam a maior parte deles aqui. Quando a seleção brasileira tiver um cenário de escolha restrita a um futebol que nove jogadores dos clubes podem ser mundiais, mas é que a gente só tem dinheiro para contratar sul-americano, podem ser estrangeiros e a gente tiver muito menos opção de jogadores brasileiros surgindo, que é algo que evidentemente já está acontecendo com cinco ou sete estrangeiros, a gente vai reclamar que, ah, o futebol brasileiro hoje já não tem mais tantos jogadores assim, os jogadores aqui estão dominando vários jogadores sul-americanos titulares nos times grandes, etc, etc, etc. Mas a Inglaterra faz isso, e a Inglaterra tem o melhor futebol do mundo, o melhor campeonato do mundo, e uma seleção ruim, se você considerar os resultados, os resultados da seleção na Inglaterra são historicamente muito ruins. E, em compensação, ela conseguiu fazer um campeonato muito forte, claro que em virtude da União Europeia, de você ter um jogador comunitário e tal, não sei o que, que é uma regra que eu discordo, inclusive. Mas ela optou por um caminho onde, assim, eu vou ter um futebol interno muito forte e minha seleção vai sofrer as consequências disso, e é o que acontece na Inglaterra. Nós vamos sofrer as mesmas consequências na Inglaterra? Não. Por quê? Porque tem um monte de jogador brasileiro que saem daqui com 15, 14 anos, que a gente vai conhecer jogando lá fora. Já está acontecendo isso. Do jogador ser convocado, a gente fala, quem é esse cara? Ah, então esse cara jogou cinco jogos lá pelo time tal na Itália? A gente fala, mas eu nem vi esse cara estrear, porque ele não jogou no Brasil. Ele começou já no profissional de lá. Isso vai acontecer. Então a gente vai ganhar de presente, entre aspas, jogadores que a gente não formou, pelo menos na fase final da formação, mas nós vamos perder uma porrada de bons jogadores que vão perder espaço para jogadores gringos já consagrados. Por quê? Porque nosso dinheiro vale muito mais. Hoje a América do Sul está praticamente toda em crise e a gente consegue hoje contratar qualquer jogador da América do Sul e virar a NBA das Américas, que é uma coisa que há muito, há mais de 20 anos eu escrevo isso, que o futebol brasileiro tinha que ser a NBA das Américas. Todos os jogadores de destaque da América do Sul têm que passar pelo Brasil para serem vendidos mais caros para a Europa, porque a gente já faz isso, para um clube médio, europeu ou grande, para depois ser vendido para a Real Madrid, Barcelona, etc. E ganhar duas ou três vezes. Os clubes da América do Sul hoje não podem pagar o que a gente pode. Então a gente tem que ser a NBA da América. Tá bom, Rica, mas dito tudo isso, bem explicadinho, você concorda com essa alteração? Cara, eu vou te dizer que eu sou mais a favor do que contra. Pelo seguinte, eu tenho minhas ressalvas por causa da seleção, eu sou muito torcedor da seleção brasileira, e eu sofro de ver a seleção mal, mas eu acho que é uma opção que se você desce para o torcedor brasileiro e falar você quer ter um campeonato muito mais forte, um futebol interno muito mais forte, seu time mais forte, ou uma seleção brasileira mais forte, eu acho que todo torcedor diria que prefere ver aquilo que ele vê o tempo todo de futebol do que aquilo que ele vê de 4 em 4 anos. Então naturalmente o torcedor vai falar mas eu prefiro meu time do que a seleção. E essa não é uma questão, essa não é uma disputa. Qualquer torcedor de qualquer time do mundo prefere o time dele do que a seleção. A seleção é uma outra parada. Só que tem um resultado. Então eu vou guardar esse vídeo para quando daqui 4, 5 anos começar uma conversa de ah, mas o futebol brasileiro, olha a seleção brasileira, é reflexo do futebol brasileiro, etc. E o campeonato brasileiro estiver melhorando, média de público alto, os patrocínios aumentando o valor pra caralho. Então o futebol brasileiro está crescendo. O futebol sul-americano está despencando. A gente está fazendo uma contramão dentro de um continente fudido, que é muito mais difícil. Você fazer parte de um continente rico, com grande futebol e você crescer coletivamente, é uma coisa. Outra coisa é você estar num continente que está despencando, desmoronando e você conseguir crescer. Isso demonstra que o futebol brasileiro, com todos os seus deméritos e coisas horrorosas que nós fazemos aqui, não evoluímos em vários sentidos, ele ainda assim sobrevive a um futebol de um continente que está despencando. Então, a gente conseguindo fazer isso daqui a alguns anos, nós vamos ver o resultado que a seleção brasileira, qualquer derrota que ela tiver, nós vamos ligar a televisão e o Wilton, aquele discursinho, mas o futebol brasileiro, porque esses nove estrangeiros e tal, não sei o que. Mas não se esqueça que muitas vezes essa crítica vai vir do mesmo cara que passa o dia babando o ovo na Premier League, onde não tem tanto inglês assim jogando nos clubes. Então, se esse cara acha do caralho lá, esse cara coerentemente tem que achar isso do caralho aqui e arcar com as consequências que vai ter para a seleção de você ter menos oportunidades para jovens jogadores brasileiros. Eu faria uma regra um pouco mais dinâmica. Como é que eu faria isso? Eu faria, olha, você pode ter nove jogadores estrangeiros no teu time e não tem problema nenhum. Desde que nos seus jogadores relacionados, que hoje, sei lá, são 20 jogadores por jogo, sei lá, eu, tem um mínimo e um máximo, mas vamos supor que sejam 20, tá? Você tenha cinco jogadores da sua base relacionados todo jogo. Eu estou obrigando o cara a subir o jogador da base dele. Esse jogador tem que estar na sua divisão de base há pelo menos um ano, dois anos, alguma coisa assim. Eu dou uma forçada de barra do tipo, ó, eu vou liberar você e botar quem você quiser nos contratados. Mas o menino vai ter que ter uns meninos ali também. Porque daqui a pouco, irmão, você vai ter um menino da base, vários brasileiros contratados e nove gringos jogando no teu time, e aí realmente fodeu. Porque aí nós vamos ter um problema sério. Porque a gente vai interromper os meninos, os talentos que surgem no Brasil. Isso não pode acontecer. Então, por exemplo, você tem regra na Espanha, né? Você tem regras na Europa onde você tem que ter X jogadores formados pelo clube. Eu queria essa regra aqui também. Você tem que ter, quase. Porque no futebol brasileiro a gente não tem bom senso. E no Brasil a gente não tem bom senso. Todo lugar que você não tem bom senso, você tem que ter regra. A regra é o conserto da falta de bom senso. Quando você não tem um bom senso coletivo, você aplica uma regra e se lê o que está escrito e faz daquele jeito. Quando você tem bom senso, não precisa. O Brasil não tem bom senso. Então, se você não escrever, que tem que ter X jogadores formados no clube, no seu time inscrito, no time principal, ou que seja inscrito no campeonato, sei lá. Se essa regra não existir, eles não vão pensar em nenhum momento nesse processo a médio e longo prazo, porque presidentes de clube duram dois, três anos. Depois eles desaparecem e eles sabem que isso é o resultado que eles precisam para eles. Então, eu acho que faltou essa regrinha a mais ali para dar uma preservada na molecada para que eles estejam pelo menos à disposição. Já não vai fazer o time titular? Não, então tá bom. Então faça o banco. Mas para garantir que não seja totalmente excluído. Mas, de modo geral, eu acho que é uma regra que fortalece o nosso futebol e enfraquece a seleção. Mas fortalece o nosso futebol. É uma tendência, não tem jeito. É assim que tem que ser. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet. 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 Superbet.